Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha dica, é uma dica hoje, é para as meninas que estão aí no canal. Meninas, vocês que sofrem com o famoso buço, tô olhando ali de novo, tô olhando de novo, famoso buço, que maquiagem nenhuma cobre esses pelinhos aqui, ó, tá vendo? Eu deixei crescer, não é muito, tá? Ele fica meio escuro assim, eu deixei crescer, vou mostrar para vocês com que eu tiro isso. Não dói, é uma dica super simples, não é caro, tá? É um produto que eu adorei, nossa, sujou até minha mão com o batom. Adorei, adorei muito, tá? Ele não é dolorido, só o cheiro que é um pouco forte, tá? Mas nada assim que você não suporte. E você tem que testar antes para ver se você não tem alergia, porque se acaso você... Achei, gente, que não tava gravando, olhei ali. Caso você tenha alergia, aí você tem que suspender o uso, obviamente. O produto que eu vou indicar para vocês é da Depimiel. Se tiver errado o nome, gente, me desculpe, mas é que eu... Eu acho que é assim. Depimiel. Ah, eu não sei, gente, o nome. É esse aqui, ó. É creme depilatório facial, óleo de jojoba mais aloe vera. É... Método rápido, prático e incolor. Indolor, como eu falei, não dói. É... Super eficaz, ele precisa só de 7 minutos. Nesse vidrinho, eu não lembro quanto que eu peguei, não sei se foi 15, se foi 20. Ele contém, ó, duas bisnagas. Ele agora tá com nova fórmula. Antes ele era uma bisnaga só e não vinha. Duas bisnagas, ó. Deixa eu colocar isso aqui. Ó, tá vendo? Uma é o creme depilatório facial, pra peles sensíveis. E esse é o creme neutralizante pós-depilatório. Por quê? Você tá passando um produto que vai remover o seu pelo. Então você tem que passar um hidratante, algo aí, pra acalmar a sua pele depois. Não é porque é um creme que não deixa de tá removendo aí como se fosse uma... Uma... Fugiu o nome, gente. Uma depilação, né? É uma depilação. Então, tem o A e o B. Aplicação fácil e eficaz. E dentro da caixinha, vem esse aqui também, ó, o aplicador. Um lado, você usa esse aqui, ó. Deixa eu tirar essa caixinha daqui. Desculpa. Um lado você usa pra passar o produto. E do outro... É do outro esse aqui, ó. É esse lado, esse lado. Eu removo com esse aqui. Agora eu não sei se é com esse, tá? Mas eu passo com esse aqui. E removo com esse aqui, ó, que tem a beiradinha áspera. Aí você passa assim, ó. Ó. E remove o produto. Tá? Eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá comigo que eu vou mostrar de pertinho pra vocês como que eu passo, tá? Primeiro eu vou remover a maquiagem dessa área aqui pra tá passando. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Bora passar o produto. Tá olhando ali no espelho. Oi. Ó, vocês vão ver de pertinho a caixa. Vocês vão ver meu busto de pertinho. Acho que tá focando, né? Eu acho que tá focando. Gente, deixa eu dar uma olhada. Aí, focou. Agora focou. Vou usar assim, ó, meu lencinho removedor de maquiagem. Tá? Pra remover a área. Porque não tem condição de passar o produto com maquiagem, né? Até porque não vai sair nada. Remover bem. Se você quiser lavar com água, sabão que não importa. Removi, ó, de toda a área. Agora eu vou pegar o meu creme depilatório. Gente, é muito importante vocês olharem a data de validade, tá? Isso aqui vai vencer em 2018. Ano que vem. Então eu vou ter que usar até 2018. Ó, peguei. Produto, ó. É assim, tá? Vou colocar um pouco aqui. Passa devagar aí. Deixa eu ver se tá focando. Tem que dar uma olhada, né, gente? Ó. Você passa aqui, ó. Não é pra passar na boca. É em cima. Aí, gente, ó. Passei. Tô linda assim. Maravilhosa. Olha isso. Olha isso. Verde. E aí você vai aguardar sete minutos, tá? Não deixa passar esse tempo. Se acaso você colocou, né, aplicou e não retirou o pelo a hora que você tirar o produto, você passa e deixa só mais dois minutos. Não ultrapassa esse tempo, tá? Eu não costumo passar de dez... De dez minutos, tá? Não costumo passar de dez minutos. Então é sete minutinhos só. Tá? Se não removeu, passa mais dois minutinhos e pronto. Vou esperar e aí eu vim remover junto com vocês, tá bom? Pessoal, deu tempo, tá? De sete minutinhos. Peguei aqui até um espelho, tá? Pra me ajudar a remover, porque senão eu não consigo ver. Paninho aqui do lado, tá? Vou pegar, tá? A parte da espátula que eu falei aqui, ó. Essa parte aqui. Tá? E vou fazer isso aqui, ó. Ó, como eu disse. Às vezes não sai tudo, tá? Ainda fica alguns pelos, ó. Tá vendo? Então você agora vai passar um pouco de água, tá? E depois você vai remover. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de pertinho. Deixa eu ver se a câmera vai focar. Vocês estão conseguindo ver? Ai, eu não tô conseguindo ver se tá focando ou não. Eu acho que tá conseguindo focar. Ó, tá escuro por conta dos pelos, ó. Essa parte aqui, ó. Não vai focar direito. Mas remover um pouco, tá? É como se você estivesse passando o gilete mesmo. Fazendo a barba e os homens fazendo barba. Tá? Mas sai o pelo sim no pano, ó. Aqui, ó. No pano. Deixa eu ver. Aqui no pano tem pelo, ó. Tá vendo? Agora eu vou passar uma aguinha. Pra mim já tá bom, tá? Já removeu bastante. Uma água e eu volto pra passar o creminho. Pra hidratar a pele e acalmar um pouco, tá? Gente, ó. Então, ficou assim, tá? Lavei. Fica vermelhinho um pouco. Eu removi a maquiagem daqui. A pele fica gostosa. Não fica se aquele sensação estreta. Pode passar tanto água quente como gelada. Agora você pega o tubinho que é assim. Com a mão mesmo, não tem problema. É um pós-depilatório. E você passa no local aonde... Aqui, acho que no nariz. Não. No local aonde você aplicou o produto. Na hora, você sente uma sensação gostosa, sabe? Fica uma na pele. A mesma coisa quando você faz depilação. Muito gostoso, ó. Não passa no lábio, gente. No lábio não tem necessidade. É ao redor, tá? O meu não chegou nem a pegar no lábio. Ó. Onde está a vermelhinha? Agora, se ficar muito, muito vermelho, gente. Aí vocês têm que tirar na hora. Procurar um médico pra ver se não deu alergia. Tá? Não é assim. Porque ele é um produto bom, eficaz. Que ele vai dar pra todo tipo de pele. Tem pele que não dá. Tá? Aí você lava a sapazinha. Põe na caixinha de novo, ó. E aplica quantas vezes precisar. Quantas vezes crescer o seu busto. E essa é a minha dica pra vocês, gente. Eu tô olhando ali, mas eu tenho que olhar pra vocês por conta do espelho da penteadeira. Essa é a minha dica pra vocês de produto, tá? Vim aqui com a cara metade lavada. Pra vocês verem como que é bom esse produto, tá? E eu indico esse produto porque ele é bom mesmo. Antes eu usava aquele que você colava e puxava a cera fria. Doía muito, gente. Ficava tudo vermelho, sabe? Agora não. Depois que eu descobri esse produto aqui, ó. Uma maravilha. É rapidinho. Você tá atrasada? Você precisa se arrumar. Tem um bronco que tem que tirar o busto? Use isso aqui. Que é sensacional. Show de bola. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Eu acho que serve até para os homens, tá? Quem tem o pelo aqui é mais fino. Se tem muito grosso, eu não sei. Tá? Eu nunca fiz o teste em alguém que tem o pelo muito grosso. Que nem a barba pra passar e depois remover. Vou tentar ver se eu consigo fazer esse teste. Vou ver se alguém, né? Se habilita aí a deixar eu fazer essa experiência, né? Mas eu não sei. Vai ser difícil. Então, gente. Se você gostou dessa dica, desse vídeo. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal, tá bom? Porque vai vir mais dicas por aí. Como também tem as receitinhas. Deliciosas, maravilhosas, caseiras, tá? Vai vir dica de produto. Dica de as compras que eu vou fazer. Vou tentar ir no mercado. Vou filmar um mercado pra você aqui da minha cidade. Tá bom? Então, beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom? Tchau. E eu te aguardo nos próximos vídeos, hein? Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.